Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo muito, muito, muito legal que vem novidade aí no canal. Então assim gente, o vídeo de hoje é tudo que vai ter na minha nova maleta de dia das crianças. Então assim gente, eu tô super animada pra mostrar tudo pra vocês. As sacolas já estão aqui em cima e se vocês assistiram o vídeo anterior, vocês viram que eu fiz essa comprinha, gente. Então eu fui aí em algumas lojas e agora eu vou mostrar tudo que eu comprei pra vocês, gente. Eu comprei mais coisas, desisti de levar umas coisas. Então assim, agora é 100% real tudo que vai ter na nova maleta de dia das crianças. Então assim gente, vem muita novidade por aí. E outra coisa também super legal é que a gente tá com uma nova loja. Assim gente, é bijus da Lari, só que em uma nova plataforma, sem ser a Shopee. Então assim gente, acompanhem que vai ter outras formas de vocês comprarem esses kits e todos os outros produtos da lojinha também. Então gente, chega de enrolação e vamos lá que eu sei que vocês querem também saber tudo que vai ter nesse kit. Mas ainda, deixe seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhum dos vídeos e bora lá. Gente, então vamos começar. Olha, eu vou começar por essa sacola aqui. Então vamos ver o que tem aqui dentro. Gente, essa aqui foi uma loja que eu não mostrei pra vocês no vídeo, mas olha que coisa mais linda. Gente, eu achei a minha cara, essa miçanga. Olha só que linda. Eu peguei dois sacos grandes pra gente encher bem todas as divisórias dessa nova maleta. Então assim gente, essa daqui é uma florzinha prata que combina com tudo pra gente enfeitar qualquer acessório que você fizer com essa nova maleta aí, bijus da Lari. Gente, olha só que lindo. Eu achei tão lindo, tão delicado, sabe? É uma rosa tão linda. Então assim gente, tô muito animada já pra montar com vocês que eu vou mostrar pra vocês também todo o processo da gente montando também essas maletas. Então acompanhem. Então se você não é inscrito, gente, se inscreve aí pra vocês ficarem por dentro de tudo. Então assim ó, o primeiro é esse daqui. Então eu espero que vocês já tenham gostado. Vou me contando aí o que vocês estão achando, hein gente? Eu já amei. Eu amei muito. É diferente demais. Eu nunca tinha visto. Sim, a gente foi numa loja bem legal e a gente encontrou esse daqui. Gente, eu falei, não, tem que ter. Tem que ter, sabe? Tem que ter um pouquinho das coisas que eu gosto, das coisas que eu gosto. Tá tudo muito lindo, gente. Sério, vocês vão ver, ó. Então próxima miçanga é essa daqui, que também é uma novidade. Eu quis trazer só novidades pra essa próxima maleta de Dia das Crianças. Que inclusive, gente, é um presente assim incrível pra vocês ganharem. Principalmente aí pra quem é empreendedora, pra quem gosta de fazer seus próprios acessórios. Gente, muito, muito, muito legal mesmo. Eu trouxe só as novidades pra vocês. Trazerem aí as novidades na lojinha de vocês. E também como um acessório pra vocês usarem, né gente? Então olha só. Essa miçanga aqui é uma miçanga que por dentro, ela é redonda. E por fora, ela é meio quadrada. Gente, eu não sei explicar como é isso aqui, mas eu achei tão legal. Quando eu vi, eu falei assim, não, gente, eu preciso levar pra eles, né? E colocar nesse novo kit aí, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar demais. E olha só, gente, misturar esse daqui com esse aqui, ó. Tá tudo muito combinando, vocês vão vendo aí também. E já no próximo item, né, que já tá combinando também, são essas bolinhas aqui, essas miçangas bem redondinhas, tá vendo, gente? Elas são milímetros 0.6, que é o milímetro de todas as miçangas que eu escolhi aí pra esse kit. Ela é bem delicada. Ao mesmo tempo que ela não é tão grande, ela não é tão pequena. Eu acho que esse é o milímetro certo, gente. De verdade, olha que lindo. É lindo, é um rosa neon, né? É um rosa neon, pra lembrar aí as cores da lojinha, que a logo aí é bem colorida. Põe aí na tela, produção, a nossa logo é bem colorida. Então tem rosa, tem roxo, verde, amarelo. Então eu quis trazer também essa cor aqui, que é um verde água. Que também é uma novidade bem legal. Olha só, gente, que verde água mais lindo. E olha como ia combinar super usar esses daqui, olha. Fazer uma... Gente, sabe? Fazer um mix de cores. Nossa, vai ficar muito legal. Vamos misturar aqui, ó, com essas coloridinhas, com essas de uma cor só. Tá tudo muito combinando. Então aqui, ó, a gente também tem smile, gente. Pra tá sempre sorrindo. E assim, os smiles, eles são todos bem coloridinhos. E nesses tons pastéis, sabe? Não são aqueles tons tão fortes, nem tão claros também. São tons pastéis assim, num tom perfeito. Então aqui, ó, tem roxo, verde, amarelo. Uma coisa bem colorida mesmo, pra lembrar bem a nossa logo aí da lojinha também. E dessa mesma vibe aí, gente, de coisas coloridas, eu comprei essa estrela aqui. Olha só que linda. Gente, eu achei tão lindo. E tá tudo... Meu, tá tudo muito combinando. Olha aqui, gente. Tá tudo muito lindo. Eu amei demais. E eu quis trazer vários enfeitinhos pra vocês também. Então de enfeites tem esse aqui. Os smiles. Esse daqui. Esse daqui eu nem sei se conta como um enfeite ou como uma miçanga. Acho que conta como os dois, né? Os dois, né? Porque ele é bem diferentão, que serve como um enfeite. E também dá pra servir aí como a miçanga comum que a gente conhece. Então aqui... Ai, gente, vocês não estão preparados. Mas calma, eu vou mostrar no final pra vocês essas novidades desse novo kit. Gente, então, ó... Vamos lá, então, pras outras miçangas. As miçangas de bolinha. Aí temos aqui a bolinha branca. E, gente, eu acho que a bolinha branca combina com tudo. Então dá pra você usar com os smiles, com isso aqui, com isso, com isso, com tudo. Então não tem eu. Eu acho que a miçanga branca aí, ó... Vai dar um charme em todas as pulseiras, os colares que vocês fizerem com o nosso kit. E aqui temos mais miçangas coloridas. Gente, eu quis trazer todas essas cores. Vocês estão vendo, né? Que tá tudo muito colorido. Então eu quis trazer muita coisa colorida pra vocês. E essas bolinhas também combinam com... Gente, combina tudo, né? Mas olha, olha que linda. Elas têm, tipo, um perolado, sabe? Elas brilham. Elas não são, tipo, foscas, assim, que nem essa, sabe? Mas elas são lindíssimas, gente. Olha só. Essa miçanga aqui eu amei. E eu quero muito que vocês também comentem aí o que vocês acharam dessa miçanga perolada. Porque eu amei, gente. Sério. Então, vindo aqui pro próximo item, ainda nessa vibe dessas miçangas aí redondinhas, temos aqui a roxa, que eu acho que não poderia faltar. Que é uma cor que também tá presente aí no logo da nossa loja. E eu acho que ela vai dar todo um destaque, tá vendo? Aí aqui, olha, tem as estrelinhas roxas que também dá pra combinar. Aí usar essas aqui. Então, assim, eu pensei tudo assim pra ficar bem combinando mesmo. E pra vocês fazerem combinações bem legais. Então, eu vou adorar ver todas vocês aí com o kit novo, bijus da Lari. Gente, eu amo ver tudo que vocês fazem, que eu ensino aqui no canal. Então, eu vou ficar muito feliz de ver vocês aí fazendo as bijuterias de vocês com o meu kit. Então, gente, vai ser um prazer enorme ver tudo que vocês fazem, porque vocês arrasam muito. Então, agora, vamos pra super novidades desse kit. Gente, vocês estão preparados? Vocês estão preparados? Gente, mas antes de eu mostrar, não esquece do like e se inscrever no canal pra vocês não perderem nenhuma das novidades, gente. Porque vem muita coisa legal por aí e eu não quero que vocês percam nada, hein, gente. Então, vamos lá. Olha, um, dois, seis e... Brincos, gente. Vai ter, sim, brincos nessa nova maleta de miçangas, bijus da Lari. E, gente, olha só esse brinco lindíssimo que eu achei pra colocar na maleta pra vocês, gente. Olha só que lindo, brinco de Uno. Gente, não. Isso é legal, parece essa cartinha mesmo de Uno. Não, é muito legal. Gente, olha que lindo. É em miniatura, realmente, e fica muito lindo. Deve ficar incrível, assim, penduradinho na orelha, sabe, gente? Dá um charme incrível. E eu acho que esses brincos divertidos, esses brincos, assim, sabe, gente? Eles são um acessório tão, assim, simples, mas que muda tudo na hora do look, sabe? Então, assim, gente, juro. Tá incrível esse kit. Combina com qualquer look. Combina com tudo. Qualquer cor de roupa. Sim, ó. Aí, se você, né, for, tipo, por exemplo, tá com uma roupa preta, põe a carta de Uno preta. Se você tá com uma roupa, tipo, amarela, põe a carta de Uno amarela. Então, assim, é muito legal. Dá um tchan, assim, no look, realmente, e muda tudo, gente, sério. Então, além desse de Uno, que é lindíssimo, temos de pirulito de coração. Gente, esse aqui também é lindo. Olha só quantas cores lindas que tem aqui. Gente, juro, eu não canso de falar pra vocês, mas tá tudo combinando. Olha aqui as cartas de Uno, tudo combinando, os pirulitos combinando com todas as cores. Então, assim, eu quis pensar muito nessa coisa das cores mesmo. E, gente, olha que lindo. Mas, Larissa, peraí. Tudo isso que tá aqui, todas essas miçangas e mais os brincos, vão tá na sua maleta? Isso mesmo, mãe. Essa é a super novidade. Gente, olha só quanta coisa que vai ter nesse kit. E, gente, o preço, assim, tá? Um preço top, assim, que é acessível pra todo mundo. Então, assim, gente, vocês não podem perder. É um super presente de dia das crianças, tá? Que, assim, gente, até eu tô querendo... Até pra adulto, eu tava querendo um kit desse. Exatamente. Gente, muito legal. E temos mais um par de brincos. Olha só o que a gente tem aqui. Esse brinco que, gente, é um sucesso na lojinha. E que eu tenho certeza que vai ser muito sucesso na lojinha de vocês também. Que é esse de picolé. Gente, ele é tão lindo. Tão lindo mesmo. E eu quis essa cor rosinha aqui, sabe? Com amarelo e azul. Que eu acho que também vai combinar bastante. Gente, acabou. Não tem nem como falar que é só isso. Porque tem muita coisa, né? Essa maleta vai tá muito recheada. Olha só, gente. Vai tá super recheada. Muito. Com quatro cores lisas de miçanga. Olha aqui. Coloridas. Miçanga quadrada, meio redonda, meio tudo. Miçangas coloridas aí. Essa coisa mais sereia. Sabe? Com um brilho assim. Muito lindo. Temos aqui também as florzinhas. Aí aqui a estrela. Smile. Que não pode faltar. E aqui todos os brincos. Então, gente. Olha quanta coisa que vai ter nesse kit. Gente, me contem o que vocês acharam. Porque eu tô super ansiosa pra montar tudo isso com vocês. Então, deixem muitos likes se vocês gostaram desse vídeo. Gostaram também de saber dessa novidade aí, né? Pra quem não sabia. Então, não esquece de deixar muito like. Se inscrever no canal. E ativar o sininho pra eu não perder nenhum dos vídeos. Um super beijo. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.